Olha, o serviço de interligação da obra da nova ponte no povoado Pedra Branca em Laranjeiras foi finalizado hoje de manhã. Por causa do serviço, o fornecimento de água estava comprometido desde ontem porque a adutora do São Francisco foi paralisada parcialmente. De acordo com a DESO, a regularização do abastecimento está ocorrendo de forma gradativa.